Todo mundo já ouviu aquela frase que fala assim O sucesso deixa rastros Então não é, já virou até praticamente um clichê aí da sociedade E a real é que todo mundo quando quer evoluir Em uma determinada área, em um determinado setor da tua vida A gente naturalmente fica observando algumas pessoas Que estão tendo algum resultado que a gente quer ter E repara, o que essa pessoa tá fazendo de diferente de mim? O que eu preciso mudar? O que eu preciso evoluir? O que eu preciso fazer de diferente? Que eu percebo que essa pessoa tá fazendo E eu não tô fazendo Que aparentemente se eu começar a aplicar isso que ela faz De uma forma ou de outra passa a ser um sinal De que eu tô cada vez mais no caminho correto Então, eu não sei como que é isso pra você no teu dia a dia Mas eu adoro reparar essas coisas Tanto em quem eu fico olhando pra aprender algumas coisas E aplicar na minha vida Como também eu gosto muito de reparar nos nossos alunos Converso muito com toda a equipe Quais são as características, as peculiaridades As atitudes que a gente vê Alguns alunos que têm resultados maiores e de forma mais rápidas Tendo que outros alunos que eventualmente demoram mais pra ter resultado E até acabam tendo resultados um pouco menores Acabam não tendo Eu tive essa ideia de vídeo pra gravar pra vocês Achei bem interessante E eu pontuei alguns tópicos assim, né? Fiquei refletindo bastante aqui Pra separar literalmente os melhores E de verdade, assim, do fundo do coração Todos eles que eu pontuei São muito incomum Na esmagadora maioria dos alunos Que a gente vê tendo resultados gigantes Num intervalo de tempo relativamente curto Dentro do possível Claro que dependendo do resultado Exige ali um certo tempo Mas resultado muito grande Em um intervalo de tempo bem mais curto Do que a maioria do restante E assim, eu não sei se você conhece muito bem o meu projeto Meus treinamentos Só que tanto eu Como várias pessoas aqui da nossa equipe Todos nós somos bem próximos dos nossos alunos Então a gente tem as causas A gente conversa A gente sabe de verdade De uma forma bem profunda Qual é a situação que cada um passa Quais são algumas peculiaridades Que alguns têm Que outros não têm Então essa proximidade Acaba fazendo com que Realmente todos os tópicos Que eu vou te trazer A partir de agora nesse vídeo Tenham muito fundamento E tenham sido percebidos Não somente em uma, duas, três, dez, vinte histórias Mas centenas, milhares de alunos Que a gente veio treinando Nesses últimos anos Algumas delas são tão massas Tão interessantes Que você vai perceber Que elas não te largam Elas vão te acompanhando Ao longo de toda a tua trajetória E se em algum momento Você abandona ela Você deixa de ter essa peculiaridade Essa característica Isso pode acabar gerando Algumas consequências Não tão legais assim Pro teu projeto Pra aquilo que você tá fazendo hoje em dia Mas ó, sem enrolação Bora pra tela do meu computador Bora conversar sobre Essas sete lições Que eu tive Que eu percebi Esses padrões Que eu vi nessas pessoas Nos nossos alunos E espero que Isso contribua bastante Na tua jornada Lição número um Já te falo que essa aqui Presta atenção Os alunos que normalmente Insistem em sempre tentar Antecipar Mentalmente O resultado Que algo Que ele tá fazendo O resultado De algo que ele criou Qual vai ser Esse resultado Quando ele testar Este algo No campo de batalha Os alunos que normalmente Tentam antecipar E ficam remoendo Como que vai ser Essa performance No campo de batalha Tentando ver O que que Pode ser otimizado O que que ele pode mexer O que pode acontecer Entendeu? Tenta imaginar Exatamente o que vai acontecer Pra antecipar O resultado Na mente dele E ele já Otimizar Antes de testar No campo de batalha A galera que tem Esse comportamento Normalmente demora Muito mais pra ter resultado Tanto os primeiros Como também resultados Maiores E assim Esse é um padrão Que ele repete muito São incontáveis casos Em que a gente já viu Uma situação como essa Acontecendo E este padrão Em específico Atrapalhando Vários alunos E assim Por que que isso aqui atrapalha? Primeiro que Essa atitude Essa forma de pensar E de agir Ela é uma consequência De um medo Certo? É um medo Que a pessoa tem De não ter o resultado Que ela estava esperando Ter em um primeiro teste Em uma primeira aventura Ali no campo de batalha Então entenda Que esse medo Essa forma de pensar E de agir Ela não Não impacta somente Em um primeiro teste Em uma primeira atitude Que ela venha a ter Executando Aquele projeto Aquele cronograma Que ela tinha Tinha se comprometido A desempenhar A executar Não é só na primeira vez Nas próximas Nos próximos testes Nas próximas atitudes Nas próximas criações Que ela for precisar testar Ela vai repetir O mesmo comportamento Então a cada looping A cada viagem dessa Em que ela posterga algo Fica mexendo 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 Antes de testar Ela traz aí Alguns dias Semanas Às vezes até meses Pra ver qual seria o resultado E também acaba tendo Uma outra consequência Que é o seguinte Por tentar pensar demais Sem ter dados Que te trazem insights Mais concretos Sabe? Que te proporcionam Decisões mais assertivas Por não ter isso E acabar fazendo Várias alterações Com base naquilo Que tá apenas Na cabeça dela Com base naquele resultado Que ela tá antecipando Na mente Isso também faz Com que muitas das vezes Essas pessoas Acabem mexendo Em algo Que ela tinha criado Anteriormente Que estava muito bom Só que Por não pensar Que estava tão bom Vai lá Mexe um pouquinho aqui Um pouquinho ali Um pouquinho aqui Um pouquinho ali E aí acaba De uma forma ou de outra Atrapalhando bastante O resultado Que aquele algo bom Geraria No campo de batalha Então são essas duas consequências Então se você percebe Esse comportamento Fazendo parte aí Muito do teu dia a dia Já liga um alerta Porque de real Tá? De coração Isso aqui é É muito frequente mesmo Muitas pessoas até pensam assim Ah, mas pode ser Que ela realmente Otimize algo E melhore Antes de colocar No campo de batalha Sim, pô Claro que pode Não tô falando que não E na verdade Todos nós fazemos isso A gente tenta antecipar Um pouquinho Tenta melhorar Da melhor forma possível Antes de executar Um certo teste Mas chega um determinado ponto Em que não tem outra coisa A se fazer É testar E não ficar nesse looping Certo? Mas ó A segunda lição E aí falando de resultado rápido Tá? Velocidade de resultado Acredito que talvez Essa seja Dentre todas as sete A que a gente mais percebe Em alunos que tem resultado Muito rápido Os alunos que buscam Insights pontuais Ou seja Eles vêm ali Até nós Vêm até o pessoal Do suporte E pegam um insight Um conteúdo Uma dica Que não é uma dica aleatória E sim uma dica Relacionada A algo que ele já Tá fazendo Então ó Ele foi lá e criou Uma cópia de vendas Testou essa cópia de vendas Ele vê os números Traz E fala ó Meus números estão assim Isso aqui tá acontecendo O que que eu faço? Ou seja Ele não chega e fala Ai Não tô vendendo Não tá dando certo Ele chega e fala ó Tô com esse resultado aqui Como que eu melhoro? Como que eu otimizo Esse ponto aqui? Ai ele pega o insight A resposta que ele teve Ele já vai pro campo de batalha De novo Já testa aquela parada E só volta novamente Quando ele tem um novo Resultado em mãos Resultado esse Que já foi gerado Pelo teste Pelo novo teste Que ele fez A partir do insight Que ele pegou E ele vai seguindo Nesse fluxo Aplica V Pergunta Aplica V Pergunta Sem pensar demais Sem ficar buscando Novas variáveis Eu gosto Tem uma frase que eu gosto muito Que é Não fica procurando pelo em ovo Não porque você não vai achar E tem muita gente Que procura pelo em ovo mesmo Pega um ovo Sabe um ovo Ovo que você come todo dia Procurando pelo em ovo Já o comportamento contrário A gente percebe Nessa mesma linha É Enquanto um Pega Executa Volta Com o resultado Pergunta E volta E executa E volta com o resultado De novo Enquanto um tá nesse movimento Nessa dinamicidade A galera que tá no sentido contrário Fica sempre Perguntando muito O porquê de tudo Por exemplo Vamos supor que ela aprendeu Um passo a passo Que é passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5 Beleza? Ao invés de pegar os 5 passos E ir lá e aplicar A pessoa vem e fala Mas por que que eu não posso aplicar o passo 2 Depois o 4 Depois o 1 Depois o 3 E depois o 5 Na minha cabeça faz mais sentido Inclusive eu vi uma pessoa fazendo algo parecido esses dias pra trás Por que que eu não posso fazer desse jeito? Ah, mas eu acho que é melhor Hum, não sei se eu concordo E assim Esse é um ponto interessante Porque eu gosto muito dessas perguntas Entendeu? Eu gosto de quem quer entender o porquê Eu gosto de todas as ferramentas Que eles têm em mãos E podem utilizar Pra ter o resultado Eu acho isso massa Normalmente todo mundo que cria grandes coisas Que inova muito Tem um pouco dessa forma de pensar Inclusive eu sou muito assim, sabe? Só que essa forma de agir Tem uma consequência que é Ela é infinita Essa consequência é a seguinte Os porquês nunca acabam Por que isso ou por que aquilo Nunca acaba Por que assim e não assim Sempre vai ter uma nova forma As consequências disso aqui São duas coisas Primeiro Acabar aplicando as estratégias Ou metodologias De uma forma que não era pra ter sido aplicado Realmente em vez de fazer passo 1, 2, 3, 4, 5 Vai lá e faz 2, 4, 3, 5, 1 Com base naquilo que tava na cabeça dela Primeira consequência é essa E a segunda consequência é A grama do vizinho sempre parecer mais verde Então pode ser que você vai lá e identifica que o passo 3, 4, 5, 1, 2 Tá dando certo Mas aí você vê uma outra pessoa fazendo alguma coisa invertida Sabe? Em vez de seguir aqui no time que tá ganhando Você não sossegue enquanto você não aplica aquilo que você viu essa outra pessoa testando Aquilo que você viu ela utilizando no campo de batalha Então isso acaba fazendo com que você possa entrar num loop infinito de múltiplas estratégias Estratégia 1, estratégia 2, estratégia 3, 4, 5 Vai passando um tempo em cada um delas Nunca escala nenhuma delas E aí até que um dia você decida direcionar a energia e focar Até esse dia provavelmente você não vai ter uma deslanchada nos seus resultados Quando eu tava começando a estudar sobre marketing digital Teve uma vez que eu não lembro onde foi que eu aprendi isso Eu não lembro quem foi que me ensinou Só que essa parada me marcou Basicamente me ensinaram uma frase, um modo de aprender Que é o seguinte Aprenda como uma criança Como que uma criança aprende? Aquilo que ela escuta, aquilo que ela vê acontecendo Ela simplesmente replica Criancinha mesmo, sabe? Ah, e vê o pai fazendo uma coisa Vai lá e imita Igualzinho Quando você tá começando uma caminhada Quando você tá começando um caminho Em rumo a uma direção que você não conhece ainda É melhor você seguir o mapa Do que você deixar o mapa guardado E ir com base na intuição Porque o mapa chega lá à certeza Depois que você faz aquele caminho várias vezes Aí você vai ver Que tem caminhos laterais Que você também pode utilizar E tá tudo bem Mas antes de ter essa malícia Esse jogo de cintura Esse conhecimento de que Além do caminho tradicional Você também pode ir por esse Por aquele Por aquele outro Que você também vai chegar Até o resultado final Pra você chegar nesse nível aqui Primeiro você precisa conhecer O caminho Óbvio O caminho que tá no mapa Certo? Então é bem isso Porque no campo de batalha, né? Trazendo mais pra prática Eu mesmo vivi isso na minha situação Eu cometi esse erro Algumas vezes lá Quando eu tava começando Eventualmente Quando você aprende algo E aplica E de primeira Você não tem um resultado Que você tava esperando Ao invés de se perguntar assim Hum O que será que eu fiz de errado? O que será que não ficou tão bom? O que será que precisa ser otimizado? Ou seja Eu errei Preciso melhorar O que foi aplicado Pra ter o resultado que eu queria Ao invés de pensar dessa forma E fazer essa análise Em muitas das vezes Na verdade O que a gente acaba pensando é Hum Olha lá, viu? Olha lá Hum Falei que o trem que o fulano fazia Dá mais resultado? Não fui eu que apliquei errado não Isso aí que não é tão bom Igual você falou que era Vou começar a aplicar aquela parada lá Entende o que eu tô te dizendo? Então é um comportamento muito comum Já a outra galera Hum Apliquei errado Vai no suporte Pergunta Ó, tô com esses resultados O que que eu melhoro? O que que eu faço? Ah, isso aqui? Então tá, tchau Vai lá e aplica Pega o resultado e volta É bizarro Tem vários podcasts com alunos aqui no canal Não sei se você já teve a oportunidade de assistir algum Mas se não teve ainda Depois dá uma paradinha aí E assiste Porque eu acho que você vai gostar bastante Você vai perceber Não somente esses dois iniciais Que eu já apontei contigo Mas também todos os outros Que eu ainda vou falar aqui Ao longo do vídeo Vai perceber eles Em diversas histórias Que você pode escutar Ali nos podcasts Quarta lição Quarta característica padrão E incomum Que a gente percebe muito É, na verdade Talvez uma das coisas Que eu mais defendo E propago Tanto nos conteúdos gratuitos Como nos treinamentos Como no Instagram Em todos os cantos Que é o seguinte E isso aqui não é só pra quem tá começando não, tá? É até pra player avançadíssimo Que vai criar um novo projeto Toda vez que a gente vai criar um novo projeto aqui Isso aqui é lei máxima, certo? Os alunos que fazem pesquisa de público-alvo e persona E criam Presta atenção E criam Os primeiros pilares daquele projeto Com calma Com atenção E com dedicação Se dão muito melhor E muito mais rapidamente Do que a galera que normalmente Pula essas fases de pesquisa E ao invés de criar Os primeiros pilares Daquele projeto com calma Ele já faz dez coisas ao mesmo tempo Enquanto A galera que faz com calma Tá na execução da cópia ainda Essa outra pessoa Que vai no caminho de pular a etapa Já tá Sei lá Já tá tentando escalar a campanha Em uma cópia Que tá ruim Que não tá validada E isso é interessante Porque Uma frase que Se você não ouviu eu falar Ainda Você vai ouvir agora E cada vez mais daqui pra frente Porque eu falo muito A frase é a seguinte Quanto mais eu estudo sobre escala Certo? Quanto mais eu estudo sobre escala Mais eu percebo E descubro Que um dos maiores segredos Da escala É o básico Sendo cada vez mais Bem executado Às vezes a gente procura Coisa inovadora demais Técnica diferente demais Como se Essa inovação E diferenciação Fosse o segredo Que faltava Pra gente escalar Cada vez mais Mas não Não mesmo De verdade Falo com base Na minha própria operação Aquilo que eu faço todo dia Nos meus produtos Nos meus projetos Quanto mais eu executo O básico Bem executado Normalmente Mais eu escalo Aquele projeto Básico bem executado Pesquisa de público-alvo Persona e mercado Depois Escrita e desenvolvimento Da copy Desse produto Desse projeto Dessa primeira copy Com calma Com atenção Com cautela Sem pressa Pra fazer a melhor copy possível Porque quando a gente faz assim Ao lançar essa copy Pro mercado Ao colocar ela no campo de batalha Pô, a gente maximiza Ao máximo As probabilidades De que ela dê resultado De que ela Realmente Converta Igual a gente queria Não tem como A gente falar que Uma pessoa que criou Uma copy Correndo Desesperado Desesperada Em um único dia Começou sete da manhã E terminou sete da noite Não tem como falar que Essa pessoa Teve os mesmos cuidados Fez as mesmas pesquisas E se atentou Aos mesmos pontos Que uma outra pessoa Que levou Sei lá Dez dias Pra fazer essa copy Teve a oportunidade De se atentar De prestar atenção E de otimizar Entende? É uma questão de tempo mesmo Você já deve ter escutado por aí É que no digital A velocidade de execução É muito importante E sim Isso é correto Tá? A velocidade de execução É importante Entretanto Ela é importante Principalmente A partir Dos próximos Das próximas etapas Do teu projeto As primeiras etapas Ali de criação São as mais importantes Se aquilo que você criou Na etapa de criação Da sua copy De vendas Por exemplo Se aquilo ali ficou ruim Tudo que você vier A fazer Pra frente Tem uma probabilidade Gigantesca De não dar resultado Por quê? Porque por mais que aquilo Que você venha a fazer Ali na frente Fique ótimo A venda vai acontecer Aonde? A venda vai acontecer Na sua copy de vendas Vai acontecer Nessa página No seu vídeo E se isso aqui Tá ruim Não vai vender Certo? Ou seja É melhor ter calma Aqui E depois Velocidade de execução Aqui Quarta lição Alunos que normalmente Tem algum sócio Ou sócia Ou então Alunos que são bem comunicativos Com outros alunos Ou seja Tem sociedade Ou conversa muito Com outras pessoas Que também estão No mesmo movimento Também estão estudando Também estão Nesse campo de batalha Estão conversando Com pessoas Que estão nessa frequência Nesse movimento Igual Nesse mesmo propósito Normalmente Essa galera Tem resultado Mais rápido E também Escala os resultados Mais rápido Do que Quem tá muito Sozinho Sozinha Ali na sua casa E não conversa Com ninguém Não tira dúvida Não é comunicativo Só tem um detalhe Bem importante aqui Essas pessoas Que você conversa Ou então Essa sociedade Que você tem Um pré-requisito Pra isso aqui Funcionar E trazer esse benefício Que eu tô te pontuando É Essas pessoas Ou essa pessoa Que tá mais próxima a ti Tem que tá Comprado Comprada Com a mesma ideia Que você Tem que tá Na mesma sinergia No mesmo movimento Na mesma garra Aí sim Aí fica massa Se não Pode gerar o efeito contrário É um atrapalhando o outro É um desmotivando o outro E na verdade Ao invés de contribuir Acabe atrapalhando Nossa Esse daqui também é verdade Tá E aí Esse daqui Em particular Falando do lado Do meu passado Quando eu tava começando Esse foi um erro Que eu cometi bastante Vamos lá Ó Alunos que normalmente Buscam mais Do mesmo conhecimento Ou seja Ao invés de buscar Novos aprendizados Ao invés de aprender Coisas completamente Diferentes Daquelas que ele já tava aprendendo Ao invés de Aprofundar E ficar cada vez melhor Naquilo que ele Já sabe Naquilo que ele já está Dominando E naquilo que ele já está Cada vez mais Se tornando Um bom player Naquele conteúdo Naquele pilar Naquela estratégia Ao invés de fazer isso Acaba preferindo Aprender Novas coisas Novas estratégias Novas formas De se executar Novos conteúdos Novos funis Novas coisas A galera que normalmente Busca mais do mesmo Busca aprofundar Naquilo que já tá dominando Tem resultado mais rápido E escala resultado mais rápido Eu cometi muito esse erro Tá Eu tava começando Eu sempre fui Muito fanático Por muito conhecimento Vários desses erros Aqui eu cometi bastante Isso lá Há oito anos atrás Quando eu tava começando No digital E assim Querendo ou não Não tem como né Atrapalharam bastante Hoje em dia Isso é praticamente Uma lei aqui no escritório É Imerge ou compra Conteúdo De pessoas Que tão Em um caminho Que é diferente Daquele que a gente tá Hoje em dia Justamente pra não trazer Esse desfoque Sexta lição Os alunos Que analisam Mais o mercado Que veem mais O que a galera Tá vendendo O que que tá acontecendo E não somente veem Mas analisam De acordo com isso Que essa galera Tá fazendo O que que eu preciso Melhorar no meu No que que eles estão melhores Do que aquilo Que eu tô executando Como que eu posso Fazer alguma coisa melhor Em algum ponto Disso aqui Que eles estão fazendo E outra O que que eu posso pegar Que eu tô vendo Essa galera utilizar O que que eu posso Modelar Quais partes Eu posso Me inspirar Pra criar o meu Já tendo ali Um Uma referência Padrão de qualidade O padrão de qualidade É aquele ali Eu tenho que ir daqui Pra cima Ou seja Você modela O que você vê acontecendo Você modela O que você vê dando certo A galera que normalmente Analisa muito bem O mercado E reflete A respeito Daquilo que tá vendo Reflete mesmo Tenta pegar os melhores Aprendizados Insights Erros e acertos Também costumam ter resultado Bem mais rapidamente Por fim Essa aqui Não podia faltar De forma alguma né Alunos que aprendem A analisar os números Que os seus testes Estão gerando E aprendem a entender O que esses números Estão dizendo pra ele Então quando você vai lá E testa uma página Vai lá e testa um criativo Vai lá e testa Uma estrutura de campanha Um e-mail Quando essa galera Domina O que os números Que foram gerados A partir destes testes Falam para eles Aí é game changer total Quem é nosso aluno aí sabe Quem não é Você vai aprender Cada vez mais Aqui ao longo dos conteúdos Um dos principais pilares Que eu propago Pra todo mundo Toda a nossa equipe também É Os números São sempre soberanos Principalmente A opiniões vazias O que o número Tá te falando É sempre muito mais válido Do que qualquer outra Opinião Que você venha a ter De alguma pessoa Quanto mais você tomar Uma decisão baseada No número Mais as suas decisões Vão ser assertivas Tanto no curto Como no médio Como no longo prazo Mas ó Pera aí Vamos lá Vamos ver aqui Vamos fazer uma parada Pra você Com certeza você deve ter Se identificado com No mínimo Vai no mínimo Um, dois Ou três Ou quatro Desses pilares Que estão aqui Que de uma forma Ou de outra Acabam sendo Erros, né Se a gente Traz essa forma De ver Com base no histórico Dos nossos alunos Aqui Desses sete Qual que você mais Acredita que Te atrapalha hoje em dia Ou que te atrapalhou Em algum momento Da sua trajetória Comenta aqui embaixo Deixa eu saber Quem é você Vídeo longo Vai, vamos Vamos fazer Esse movimento Aqui no final Coloca aqui nos comentários Qual é o número Do pilar Número da lição Perante a esses padrões Que mais te atrapalhou Na sua trajetória O meu, ó Deixa eu ver O que mais atrapalhou Ah, eu acho que foi O cinco aqui, ó Acho que foi o cinco Talvez Os que buscam Mais do mesmo conhecimento Ao invés de buscar Mais conhecimentos Diferentes E novos Ou seja Quem aprofunda Naquilo que já tá sabendo Que já tá estudando Que já tá dominando Ao invés de buscar Aprender um funil Uma estratégia Uma técnica nova Normalmente tem resultado Mais rápido E resultado maior Eu Sempre fui o cara Que Por mais que eu aprofundasse Naquilo que eu já tava fazendo Lá no meu início Eu tinha muito essa Essa vibe Esse anseio Esse desejo De saber de tudo De estudar de tudo Então acho que pra mim Aqui o ponto cinco Foi onde eu mais errei Lá quando eu tava começando Mas e você? Comenta aqui embaixo Deixa eu saber Um pouco mais Sobre a sua trajetória Mas ó De verdade Todos esses pontos Que eu coloquei aqui Nesse doczinho Nesse conteúdo Desse vídeo São muito reais Eles não são chutes Eles são validados Com base em Literalmente Dezenas de milhares De alunos São padrões Que a gente percebe Se repetindo De uma forma Muito clara E que igual Eu tava te falando Até olhando Pra minha trajetória O meu movimento Eu consigo saber Cada um deles Que eu acertei Na minha trajetória E que me ajudaram E também Os que eu errei Que me atrapalharam Que momento Que foi esse Eu consigo lembrar De tudo aqui Vendo isso Então espero que Esse conteúdo Consiga alinhar Um pouco Com a sua trajetória E quem sabe Talvez Até antecipar Algum erro Pra que você não cometa ele E vá cada vez mais rápido Rumo ao teu objetivo Então já comenta aqui Qual deles foi o que mais Te atrapalhou Espero que esse conteúdo Tenha agregado pra caramba Na tua vida Pra finalizar com chave de ouro Vou deixar dois vídeos De indicação aí pra você Um eu tô te recomendando O outro é o próprio YouTube Vai assistir Que com certeza São vídeos Que também podem Contribuir bastante A tua jornada Show de bola? Então ó Grande beijo no seu coração Forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo E a gente se vê